Olá, no STJ Notícias, desta semana você vai ver mantida a condenação do ex-ministro José Dirceu e de outros réus da Lava Jato, confirmada a responsabilidade do município de Belo Horizonte no incêndio do Canecão Mineiro e ainda ameaçar a vítima diante de filho menor pode justificar aumento da pena. Tudo isso e muito mais você vai ver no STJ Notícias. Eu espero você. Até lá!